Em cada noite de fado Em que canto o nosso amor Ao ter-te sempre negado E o fado tem mais sabor Ao ter-te sempre a meu lado E o fado tem mais sabor Canto com o coração E com toda a minha alma Amar-te tanto é razão Desta minha canção de alma Amar-te tanto é razão Desta minha santa alma E sinto no meu cantar O teu gosto em cada fado Esta forma de te amar É um dono abençoado Esta forma de te amar É um dono abençoado Enquanto o fóssil tiver Ainda te amar Sempre assim E até quando Deus quiser Vou amarte até o fim E até quando Deus quiser Sou amarte até a minha Amar-te tanto é razão Aplausos Aplausos